Carninhos, você escolheu duas mulheres ilustres que contribuíram de algum modo para o desenvolvimento da cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as duas. Boa noite mais uma vez. Bom, vou começar falando da doutora Alessandra, uma dentista muito humana, que tem seu consultório aqui no centro do Taboão, e que a gente pôde ter o prazer de homenageá-la. Alguém que faz de coração, alguém que a gente vê a parte humana dela no atendimento humanizado dos seus clientes. Então, é uma das homenageadas da doutora Alessandra. A minha segunda homenageada é a Silvia, professora há mais de 30 anos e diretora do Colégio Machado de Assis, e por coincidência, foi professora de alguns vereadores. Isso é bacana a gente saber que realmente a gente conseguiu fazer duas escolhas importantes naquele momento.